Fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Aqui em Fala o Gabriel, eu tenho 29 anos, bem-vindos ao canal Fitness Flexível E hoje nós vamos falar sobre platô, uma estratégia que pode ser utilizada pra você sair desse temido platô O que é o platô? É quando você para de evoluir ou quando você acha que para de evoluir Vai falar como a Amanda fez recentemente aí no processo de perda de gordura dela Então o que ela fez e como a dieta flexível mudou as nossas vidas Já deixem o like, não se esqueça de deixar o like que ajuda muito, tá bom? Então espero que vocês gostem do vídeo, valeu! Se vocês quiserem mais vídeos com a participação dela, comentem aí que a gente vai adorar gravar, beleza? Fala rapaziada, então resolvemos... deixa eu arrumar vocês aqui Resolvemos gravar esse trechinho aqui sentadinhos antes da gente ir para o jantar Para falar um pouquinho sobre o platô E como foi cabreiro isso, como todo mundo atinge esse maldito platô E como a Amanda fez para superar ele Amor, como é que foi? Como é que foi isso? Como é que foi quando tu chegou, subia na balança várias vezes E... fica a conta como é que foi isso aí? Primeira vez que tu encontrou com o platô? Sim, foi péssimo Então, eu ficava me pesando duas semanas direto no 57, entre 57 e 58 direto não saía do lugar Eu tava incomodada porque eu tava sempre em déficit, sempre tentando bater os macros O que que tá acontecendo? E daí eu até conversei com o Gabriel, daí ele me explicou que existe o platô Que... que o metabolismo chega uma hora que ele para mesmo, para não E também que o peso não é tudo Isso, e que ele... mas enfim, quem tá fazendo uma dieta que quer um resultado E eu tava incomodada com aquilo E eu sabia que eu conseguia perder e tinha que perder mais um pouco, né? O meu objetivo era esse E eu dei uma pesquisada e tudo mais, trocando ideia com o Gabriel Eu optei por fazer o jejum intermitente Fiz uma semana de jejum Meu, quase desisti, assim, quase chutei o balde Porque, meu, que saco, nada acontece, não é fácil mesmo Mas deu certo, no fim, uma semana Uma semana foi o suficiente Porque, na verdade, o jejum intermitente, ele é ideal pra fazer sempre Mas como eu gosto muito de tomar café da manhã, foi pra mim um sacrifício muito grande Então, uma semana pra mim já foi mais que o suficiente Já consegui chegar no meu objetivo E como é que foi o teu jejum? Era o 16 por 8, né? Isso Tá, ela pulava basicamente o café da manhã e se alimentava a última vez Até as 8 horas da noite Então, ela ficava 16 horas em jejum E se alimentava numa janela de 8 horas É o padrão que a maioria das pessoas fazem, né? Então, nesse caso, o jejum foi importante na prática, né? De como ela quebrar este platô Mas a gente tava conversando algumas vezes até Sobre a importância de ter alguém pra te apoiar Um parceiro, alguém junto na jornada, né? Então, eu queria ouvir de ti, amor E que tu compartilhasse com o pessoal Qual foi a importância de ter o Gabriel aqui na tua vida pra te dar força? Porque eu lembro algumas vezes tu reclamava e queria desistir de tudo A vontade de jogar tudo pro alto, tu falava, né? E qual foi a importância de ter alguém? É, na verdade, além de ser tu, meu marido Saber tudo o que sabe Foi extremamente importante Eu já teria desistido Já, ai, que saco Vou voltar a comer normal Meu, que saco Vou ficar só controlando caloria Enfim É outra coisa quando tu tem alguém te puxando E te trazendo Não, vamos lá Peso não é só peso Que tem que avaliar E ele tava sempre, né? Olhando e falando Meu, olha teu corpo Olha teu... Então, tipo Não era só a minha percepção no espelho, né? Era alguém de fora Era alguém... Claro, tem conhecimento Mas, assim Ele me conhece Ele, né? Sabe meu... Conhece meu corpo Desde sempre Então Com essas mudanças todas Ele tá percebendo E comentando Então isso foi Brucial pra eu não desistir Porque se depender só da balança e do peso Já era É, então Eu lembro que, assim É um assunto complicado Até pra mulher Que, né? Mulher é um pouquinho mais emocional que o homem Então Eu tinha que... É Eu tinha que ser bem delicado Na hora de dar as broncas E continuar E tentar motivar ela pra conseguir Tentava contornar Incentivava Eu ajudava ela nas refeições Então eu fazia, tipo Algumas refeições proteicas pra ela Eu fiz shakes Então você que é garoto Que a gente postou essa foto aqui, ó Eu vou botar até aqui no meio Essa foto aqui Deu bastante repercussão A gente postou ontem É, ontem Ou seja lá quando você estiver vendo esse vídeo aqui E muita gente comentou lá Que, pô, como eu queria ter uma esposa Que também estivesse aí no... Na dieta flexível Ou também estivesse na pegada mais fitness e tal E, cara Faça É, claro que não dá pra fazer tudo, né? Mas o que você puder fazer pra ajudar A pessoa a começar A facilitar esse processo Isso tu pode ter certeza que vai ser Você vai colher frutos lá pra frente É, hoje eu vejo a Amanda como uma parceira Muito, muito grande minha Na dieta Na vida A gente se uniu muito, né amor? A mesma A gente se uniu muito Tipo, virou uma... Virou... Cara, eu falei esses dias pra ela Eu nasci pra ver Eu cheguei ao dia Onde a minha esposa Ela tinha jogado um negócio Até é meio complicado comentar isso aqui Mas eu vou falar Ela jogou um negócio no lixo Uma paradinha No lixo E ela não tinha contado os macros daquilo Ela comeu e tal Era um... Não lembro o que que era Era uma barrinha de proteína, acho E ela jogou no lixo E eu... Ah, mas eu não vi os macros Ela foi lá, abriu o lixo pra ver Os macros da paradinha Cara, não era... Ela só pegou por cima assim Olhou, escaneou e botou no app E eu falei Meu Deus Eu vivi pra ver minha mulher Pegando um negócio do lixo Pra contar os macros Tipo, pra ver como ela foi focada E cara Hoje a gente vê os resultados, né Ela não se privou Não deixou de viver A gente vai jantar hoje Numa churrascaria Vocês vão acompanhar É... E a gente não deixou de viver Claro, a gente tentou Mesclar o máximo Da vida social Com a vida fitness Sem deixar nenhum Tirar do lado do outro Claro que tem algumas coisas Que a gente acaba tendo que fazer De sacrifício, né Nem tudo são rosas Assim, né Algumas coisas O esforço tem que ser feito Então... É... Foi bacana Foi massa E essa parceria Eu tô muito, muito feliz mesmo Gente Então, incentive aí Seu parceiro Sua parceira É... Comece dando exemplo Faça você Amanda me viu anos Fazendo isso É, isso que eu ia falar Um parênteses Nesse papo todo A gente tá oito anos juntos Ele não faz oito anos Dessa dieta Mas ele começou Com low carb E vai e volta E toda essa trajetória Dele Acabou me deixando Assim Com repulsa De dietas No geral Porque eu via O tanto que sanfona Que virou isso E vai e volta Se privando De jantar comigo Sabe, isso me deu raio Eu odeio dieta Falava Eu odeio dieta Até que ele encontrou Flexível Sabe Que finalmente Sabe essa palavra Tudo nessa vida Flexível A gente conseguia sair pra jantar Viver com amigos Beber final de semana Sem loucuras Sem compulsão Porque eu via muito Ele Se privava Se privava Daí quando eu via em casa Abria o armário E saia comendo Tudo Que via pela frente Eu ficava horrorizada Horrorizada Então Depois que eu vi Toda essa mudança Eu me animei também Pedi muito a ajuda dele Falei Amor Tu sabe das coisas Me ajuda Me ajuda Me ajuda A colocar os alimentos Me ajuda Como pesar Então agora Eu estou Me adaptando E tudo mais Mas cara Influencia Puxa a namorada Puxa o namorado E agora Ela está sendo exemplo Sabe No trabalho A galera No trabalho dela Está pedindo dicas Perguntando Como é que é Amanda Como é que é Amandinha O pessoal te chama lá Então Cara Eu estou muito orgulhoso Eu sempre falo pra ela Estou no melhor momento Acho da nossa vida De casado A gente está muito Muito parceiro E Bom Ela viu Viu na pele Viveu Eu tendo aquelas compulsões Loucuras Fazendo loucuras Para emagrecer Definhar Porque eu virei um Cara Franguinho Claro Eu não sou O grande Eu não tenho nada Eu não tenho nada Demais hoje Mas eu já fui muito pior Então E hoje É E hoje Cara Eu estou muito mais feliz Amanda está muito mais feliz Ela perdeu a ojeriza Que ela tinha por dieta Porque eu mostrei a pior Eu cheguei ao pior momento Da minha vida Cara Eu tenho certeza Que tem muita gente aí Que saiu da low carb Ou de dietas Muito restritivas Não necessariamente low carb Tá Mas dietas que te isolam Dietas restritivas Que tem familiares Ou até amigos Que você acabou afastando Por causa disso Então Cara Realmente Não é pra dar É só um relato Que acontece Tá Nossa vida Melhorou demais Por causa da dieta flexível A gente tem Vida social E a gente tem resultados Fitness Tá Então E a gente vai malhar juntos A gente vai treinar juntos Um pesa a comida Outro não Eu ficava incomodada antes Tipo Meu Deus Vai pesar a comida É Nunca vou fazer isso Tu me falou já É Então Tinha essa resistência Só que agora Não adianta Fazendo essa dieta flexível Não tem coisa Não tem jeito Mais preciso E fácil E fácil Pra Enfim Quando não tem balanço Você toma controle Você toma controle Sobre 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 o teu progresso Se tu não controla É igual na vida Nas finanças Em tudo quanto é coisa Se você não sabe Os dados Que vão Te levar A tal resultado Como é que você vai ajustar Como é que você vai melhorar Tendo isso na mão É muito mais fácil Fazer os ajustes Então é isso A gente já falou demais Vamos lá jantar Valeu galera Tchau 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 Tchau.